Vamos lá, antes de começar a mexer com CSS, eu preciso aqui então linkar, ou fazer a ligação dele aqui com a minha página. Então dentro aqui do hit, nós vamos fazer aqui, inserir o parâmetro link, e aí ele vai ter o rel, para que você possa falar que tipo de arquivo é, ele é um style sheet, é uma folha de estilo, e aqui o href, para que você possa então colocar o caminho dele. Ele vai estar dentro da pasta CSS, e chama estilo.css, beleza. Eu tenho então passado o caminho, a informação para esse arquivo, que eu formatar nele ali agora, vai ser então aplicado a minha página. Aqui tendo feito essa primeira ligação, eu vou só trabalhar alguns outros recursos aqui, aqui dentro eu vou colocar para ele, ele vai me jogar para uma área inicial, e aqui vai ter uma classe dentro desse link, que eu vou chamar de logo. Onde vai ficar então sendo visível aí, né, a logo. Beleza, tendo feito isso aí, nós até podemos colocar para os demais aqui também, ó. Essa aqui é a, é o ID pizzaria, ok. Esse aqui vai me mandar para a área de cardápio, sem acento. Esse aqui vai me mandar para a área de funcionamento, sempre com a cerquilha antes, né, esse jogo da velha aqui antes, ó. Porque é um link local, tá joia, não um link externo. Esse outro vai me mandar para a área de pedidos, perfeito. Então temos aqui as áreas completas. Aqui antes de iniciar, né, o menu, não, porque aqui ele está dentro do menu, é, eu poderia até colocar, mas você antes de iniciar o meu slider aqui, ó, vai ficar melhor. Vamos colocar uma div para ele, para trabalhar essa área inicial. Então aqui eu vou abrir uma div, na verdade então vou ter que fazer o seguinte, vou abrir ela aqui, depois eu identifico ali, né, então div, e aqui eu vou chamar ela de início. Que a referência do início ainda não foi criada, então eu quero que o início seja esse aqui, aonde vai ficar dentro dele essa área do conteúdo do slider, ou todo o meu slider. Então seleciono toda a área do slider, aperto uma vez o tab, né, para que eu tenha essa tabulação então aí gerada, perfeito. Ctrl S, eu já tenho então a área inicial aí pré-definida, criada, ok. Tendo feito isso aí, vamos só colocar aqui uma outra coisa também, que vai ser um pequeno espaçamento no final dos formulários. Então vou deixar aqui um BR, para deixar cada um em linha independente, ok, Ctrl S, vamos aqui, né, a imagem que eu salvei foi uma outra PNG, tá joia, pode salvar qualquer uma aí na pasta. Eu vou mandar para vocês essa imagem aí junto, aqui então eu atualizo e tenho os formulários, um abaixo do outro aqui, como vocês podem ver. Ok, tenho já então o que eu preciso, só vai ficar faltando uma coisa para a gente ainda preparar, que é o seguinte, se eu venho aqui na minha pasta do site, eu tenho a pasta de CSS, que já tem um estilo, eu tenho um arquivo script que a gente vai trabalhar os efeitos, né, com jQuery, mas eu não tenho que fazer o jQuery rodar, que vai ser aí, né, o nosso arquivo do jQuery mesmo. Então eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, e baixo ele, vamos colocar, acessar o jQuery.com, né, que é o site aí da jQuery, e aqui eu posso fazer o download do jQuery, ele está nessa versão 3.1, né, façam aí na última versão, embora também eu vou mandar o mesmo arquivo que eu utilizar para vocês aí na pasta do curso. Clica aqui, ó, você tem a opção de baixar ele, Compressed, né, quando você clica ele abre na página aqui, é só você dar um Ctrl A e um Ctrl C, perfeito. Dei um Ctrl A e um Ctrl C aí para poder então estar copiando, eu clico aqui em arquivo novo, dou um Ctrl V e salvo esse arquivo dentro da pasta JS com o nome de jQuery.js. O nome é qualquer um, mas ele vai ser o meu arquivo jQuery, né, é o que consta aqui, o que tem as bibliotecas do jQuery para que funcionem os efeitos. Então você tem que ter esse arquivo dentro aí da sua pasta. Então vou deixar ele salvo aí para a gente não ter problema. Ah, salvei ele, mas e aí? Eu tenho que fazer a ligação desse arquivo. Então a ligação de um arquivo de script é bem tranquila, é bem parecida aí, né, com a de um CSS. Nós precisamos aqui fazer o seguinte, deixa eu voltar para a página principal, que é a página índex. Aqui dentro do RID, ó, eu tenho que trazer também a posição, né, vamos dizer assim, o local dele. Então ao invés de ser uma tag link, vai ser uma tag script. E aí aqui a gente tem o text, por exemplo, né, text script ou javascript aqui para aí. Então aqui é só colocar o barra javascript, né. Não é mais obrigatório, na verdade, isso aqui. Ele vai funcionar perfeitamente se você somente chamar ele assim, ó, src. E aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é jQuery.js. Na verdade nós temos dois, nós temos esse arquivo jQuery e temos também o nosso arquivo novo ali que nós vamos trabalhar em cima dele, que é o script. Script.js. Esse jQuery você pode até fechar, você não vai utilizar ele. E aqui eu estou esquecendo da referência que é a pasta. Então está dentro da pasta jQuery e dentro da pasta jQuery eu vou ter esses meus dois arquivos de script. script perfeito. Então fica aí os três arquivos já linkados, né. E na próxima aula a gente já inicia aqui estilizando, né, com o CSS. O CSS. O CSS. O CSS.